E você, pega leve com o vinho da comunhão hoje. Não quero você bêbada dando vexame. Deixa eu pegar nessa barriguinha. Deixa eu beijar essa barriguinha. Eu vou sobrar essa barriguinha gotosa. Deixa eu pegar essa barriguinha. Deixa eu pegar. Ah, meu Deus! Me desculpa. Eu fiquei um pouco nervosa. É que eu gosto tanto de você.